De tudo, o meu amor seria atento antes, com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor, e de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama. Mas, que seja infinito, enquanto dure.